Olá pessoal estamos aqui mais uma vez hoje para falar sobre um outro teclado também da linha o curso é esse teclado aqui o curso vai PC161 esse aqui o sinal está até personalizado com essas laterais aqui vermelha um amigo meu que esteve observando no youtube também não há vídeos falando sobre esse teclado e a não ser tecladista tocando no teclado desse vamos fazer um tutorial sobre o PC161 e aqui estamos nós não esse teclado que está personalizado e ele personalizou marquinhos esse teclado aqui foi lançado o projeto da Kuzivai no ano de 94 é na intenção de ser um controlador inclusive ele tem aqui escrito aqui é performance controller ele ele trabalha também como controlador é um teclado muito bacana mesmo é em saída em estéreo e saída para headphone é que tem entrada para pedal sustain e pedal de expressão e no caso os controles midi um teclado compacto pelo seu tamanho porém todo feito em chapas de ferro e dá uma durabilidade e resistência muito maior seus botões são bastante fixos bastante duros e dá uma resposta de uma resposta boa parecido com a linha sp 76 e agora vou estar demonstrando aqui para vocês alguns timbres dele para começar por um piano um piano hold Uma coisa bem bacana aqui Nesse teclado São as rodas de modulação E bend Que tem uma resposta muito legal Sintetizador Amém? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.